Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites, galera, vamos bater um papo sobre o novo chefão, o novo CEO da Playstation, o Hiroki Totoki, o novo chefão da Playstation, com a saída do Jim Rai, o cara vai ser o novo manda-chuva da Playstation Studios, da divisão Playstation. E fiz um vídeo recentemente sobre ele e tal, sei o que, dei ali algumas opiniões e agora eu quero dar outras opiniões porque eu estou vendo aí recentemente, a galera aí, Twitter, internet, enfim, no próprio canal, e muita gente dizendo que ele é muito pior que o Jim Rai, que não sei mais o que, que o cara avisa muito lucro e blá blá blá, que ele vai transformar a divisão Playstation em uma divisão mobile. Sim, ele vai pegar todos os exclusivos do Playstation, vai portar para o celular porque ele é um cara que visa lucro, ele vai botar em tudo e não sei mais o que, e vai botar os jogos tudo, tudo que é tipo que lugar, calma aí, vamos com calma, o cara ainda nem tomou posse, né, ele é interino por enquanto, ele vai ser o oficial provavelmente sim, mas calma que o cara nem tomou posse ainda, o cara não fez nada. Por enquanto, todas as coisas que vem acontecendo no Playstation são ainda coisas do mandato do Jim Rai, então vamos conversar, vamos bater um papo sobre isso aí com mais calma, com mais tranquilidade, para ver realmente o que pode ser mudado no Playstation, o que pode acontecer de bom ou ruim, dependendo da visão de cada um aqui, tá, é, sobre essa questão do cara visar muito lucro, visar crescimento, etc, Mas se isso aí, cara, todo mundo visa, todo mundo que chega numa divisão, vira chefe de alguma coisa, gerente, o cara quer mostrar trabalho e obviamente, como todo mundo, a pessoa quer crescer. Agora, vai de encontro com o que, o que ele vai, quais são os métodos que ele vai utilizar para crescer, o que ele vai fazer para crescer, a gente não sabe, você acha que ele vai simplesmente pegar todos os exclusivos do Playstation, que já estão saindo para PC e tal, você acha que simplesmente ele também vai colocar nos celulares, vai transformar a divisão de mobiles, vai transformar a divisão de mobiles, de produção de jogos para celulares também, calma que não é bem assim, cara, porque, assim, na minha visão, né, eu já acho que isso acontece no PC, mas, isso a empresa só com o passar de muitos anos vai ver se realmente está valendo ou não a pena, né, mas você pegar seus jogos e portar para os celulares, né, porque não vai ser nem todo celular que vai aguentar rodar um jogo, mas supondo que consiga, a gente está vendo aí o iPhone rodar Resident Evil, por exemplo, supondo que consiga rodar os jogos ali tranquilamente, não acho que ele vai fazer isso, não é porque o cara vem com esse tipo de mentalidade que ele vai trazer essa mentalidade para os estúdios de Playstation, né, acredito que ele não vai fazer isso, né, acho eu que ele não vai fazer, por quê? Porque eu acho que simplesmente você, basicamente, você vai virar uma publish, só uma publish, você não, entenda uma coisa, coloca uma coisa na sua cabeça, a partir do momento que você abre o seu leque, abre os seus jogos para todas as plataformas, é mais fácil você só virar uma publish, como a Sega fez, e não é o que a Sony quer fazer, se a Sony quer continuar na divisão de hardware, tem que ter um certo limite, já botou no PC, se botar para os celulares, cara, vira já uma publish praticamente, não vai fazer sentido continuar desenvolvendo hardware, no meu ponto de vista, então eu acho que ele não vai fazer isso, eu não acho que ele vai tirar, é, tirar a qualidade dos jogos transformando, muita gente falou assim, ah, agora ele vai querer que os jogos tenham qualidade nível celular, calma, cara, calma, respira, não é bem assim, entendeu, o cara nem tomou posse ainda, gente, vocês já estão fazendo diversos julgamentos dizendo que o cara é pior, isso e aquilo, eu só comemorei a saída do DIN, a saída do DIN eu comemorei, é um passo, agora, qual o próximo passo? A pessoa que vier, a pessoa que vier, ela tem que fazer um trabalho melhor, o que não é muito difícil com relação ao DIN Ryan, e a gente viu o que aconteceu recentemente, eu fiz um vídeo sobre isso, de que os estúdios Playstation tem força, eles tem força, você viu o que aconteceu? Os caras simplesmente se rebelaram, se revoltaram, e falaram que estavam insatisfeitos com a gestão do DIN Ryan, com as escolhas do DIN Ryan, então não é assim, tipo, o cara, vamos imaginar que ele quisesse transformar tudo em online, mobile, portar tudo para celular, mas se os estudos estiverem insatisfeitos, eles vão reclamar com a pessoa que está mais acima ainda, então, entendeu o que eu quero dizer, que as coisas não são tão simples assim, porque se você pega, e você deixa seus, sua mão de obra insatisfeita, você acha que, é que nem no futebol, cara, é que nem no futebol, se o técnico pode ser o melhor que for, se ele fica tomando decisões, que não está agradando o time, você acha que na hora de rodar, quem vai rodar, o time todo, você acha que o dono do time vai mandar o time inteiro, ou vai mandar o técnico embora, qual é a corda que arrebenta? O lado do técnico, isso que pode acontecer com ele, se ele ficar tomando decisões, que vai desagradar a equipe, essa coisa de, ah, ele mandou, a equipe obedece, não é assim que as coisas funcionam, cara, que se eles trabalharem de má vontade, só vai sair coisa ruim, todo mundo vai ser prejudicado, olha lá o caso do Redfall, por exemplo, a equipe está trabalhando de má vontade, sabotou o jogo, você que é o cliente, que paga serviço para jogar, ou comprou o jogo, você não tem culpa disso, e foi você que se ferrou recebendo uma bosta, e eu não quero que isso aconteça, então, para a gestão dele ser boa, ele tem que aprender a ouvir os estúdios, o que nós temos aqui, quais são os projetos que você tem a aprender a ouvir, e tentar dar ali o melhor caminho possível, entendeu? Então, eu acho que as coisas funcionam dessa forma, estou vendo muita gente desesperada, que tem que ter calma nessas horas, entendeu? Tire esse desespero de lado, vamos esperar o cara sumir, ver quais são as decisões que ele vai tomar, entendeu? E aí, a gente, como consumidor, cobrar, a gente tem que fazer o nosso papel também, não adianta eu aqui ficar reclamando, cobrando, e você aí calado, porra. Entende? Não adianta eu simplesmente chegar aqui, por exemplo, e como um gesto de protesto, vou lá e reduzo para essencial, pelo menos para poder jogar online, não adianta você continuar pagando a Deluxe. A gente tem que mostrar para eles que está uma merda, e como é que a gente mostra que está uma merda? No mínimo, indo para os planos mais baratos, e falar, cara, isso aqui está ruim. Ah, por quê? Porque vocês não gostam de jogo antigo? Não, a gente adora jogos antigos. O problema é que a quantidade que entra e a qualidade também é uma merda. Tanto a quantidade, 3, 4, que entra mais ou menos, não acompanha a qualidade. Se fosse 3, 4, Picassos toda vez, eu nem reclamaria. Mas é um ou outro bom, ou medíocre, e o resto, pelo amor de Deus. Então, é assim, a gente tem que ter voz ativa também na comunidade, aprender a reclamar, olha o movimento que fizeram quando ia, quando na gestão do Jim Ryan ia fechar a loja do PlayStation 3, PlayStation Vita e do PSP. A do PSP foi fechada mesmo, beleza, mas o PS Vita e a do PS3 permaneceu ali aberto. Então, reclamações surtem efeito. O problema é que as pessoas não reclamam. As pessoas não reclamam. Outra coisa também que eu fiquei pensando aqui é, os estúdios agora estão reclamando. Vocês deveriam também ter reclamado antes. Para que vários desses jogos de serviço não viessem à tona, e fossem cancelados pelo meio do caminho. Eu acho até que demoraram demais. Eu espero que, logo no início da gestão do novo chefão da PlayStation, se os estúdios estiverem insatisfeitos, que já reclamem de cara. E não fiquem trabalhando de má vontade. Então, assim, pessoal, minha opinião é essa. Eu acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de julgamento. A gente pode fazer previsões. Previsões é normal. Eu fiz isso no meu vídeo anterior. Estou fazendo aqui agora. Agora, gravar. Falar, ele é pior que o Jim Ryan. Calma. Deixa o cara sumir. Deixa o cara sumir. E vamos ver ali os primeiros dois anos dele. Um ano, dois anos. Vamos ver se tem alguma mudança. E tal. Porque, geralmente, ali o Jim Ryan ficou o quê? Já entrou em 2019, né? Quatro anos. Então, pelo menos ali o primeiro ano, um ano e meio, dois anos, a gente vai ver qual vai ser aí o do Totok. Beleza? Então, na minha opinião, é essa aí. Eu estou achando o pessoal muito desesperado. Principalmente a galera caixista que está aí. Não porque ele é muito pior, vocês não sabem, não sei mais o quê. Não é assim, cara. Relaxa aí. E vamos ver. E torcer para melhorar, né? Comenta embaixo quais são suas expectativas para o novo chefão da PlayStation. Você acha que ele vai transformar tudo em mobile? Você acha que a divisão PlayStation vai acabar de vez nas mãos dele? Comenta aí embaixo no vídeo, deixa o like, compartilha. E se puder, vira membro do canal para estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis.